o salve galerinha aqui que tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 4.000 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal não está aqui no mapa mas primeiro eu quero agradecer a galera sempre está deixando o like aí no vídeo beleza beleza muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí e lá que é de graça incentivo tá aqui fazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera o item está aqui para pegar o item na roleta como que ganha gira aqui a cada 10 minutos aqui no jogo você vai estar conseguindo ganhar um giro vai aparecer o botão verde que quando você completar clica resgata o giro vai vir para cá você vai e roda a roleta beleza aqui galera abrindo 200 pedras você você também consegue ganhar um giro é aqui galera os ovos aqui ó só você vir aqui ó cadê aqui eu tô na fase 2 ou 3 então tem que dar uma olhada aqui ó aí você compra os ovos não importa primeira fase qualquer fase você pode estar abrindo aí beleza e vai contar para você aqui acho que eu tô na segunda ou na terceira se não me engano aí comprei beleza ó contou aqui tá vendo se eu comprar 200 ovos aqui 200 os ovos aí eu vou conseguir né que é 200 pedras aqui mas é ó você vai conseguir mais um giro e matando os 50 inimigos aqui ó inimigos são os aqui os bot é só vir aqui matar eles lá matando eles aqui você vai estar conseguindo também um giro beleza então é assim galera tem três formas de ganhar gira aqui jogando por 10 minutos comprando 200 pedra matando 50 inimigos aí quando você ganhar vai ter um botão que você clica e vem resgatando os giros e depois você vai rodando aqui beleza se cair aqui na espada você vai estar ganhando o item certo galera vou tá deixando todos os links aí galera decisão do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse beleza então é isso pessoal quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau tchau